Amar Por isso, calar eu não posso, vou desabafar Só mesmo quem amou um dia, como estou te amando Poderá entender o que eu estou passando Pra chegar ao ponto de te implorar Talvez seja esse o momento para o meu pedido A dor e a angústia que eu tenho sofrido Só mesmo você é quem pode curar Vem, vem, vem Dá-me um pouquinho de amor, vem que seja desmola Pelo amor de Deus Dá-me um pouquinho de amor, vem que seja desmola Pelo amor de Deus Amar como eu te amo, ninguém te amará Carinho Carinho Como eu te dei, ninguém te dará Por isso, calar eu não posso, vou desabafar Só mesmo quem amou um dia, como estou te amando Poderá entender o que eu estou passando Pra chegar ao ponto de te implorar Talvez seja esse o momento para o meu pedido A dor e a angústia que eu tenho sofrido Só mesmo você é quem pode curar Vem, 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 vem Dá-me um pouquinho de amor, vem que seja desmola Pelo amor de Deus Dá-me um pouquinho de amor, vem que seja desmola Pelo amor de Deus 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 Tchau.